Olá pessoal, meu nome é Wanderson, eu vou ser o instrutor de vocês nesse curso de lógica de programação, eu vou ensiná-los a como entrar nesse mundo de programar, nesse mundo de programação. Nessa vídeo aula a gente vai aprender a identificar o problema, bolar uma solução para ele, de forma de 3 a gente vai aprender a fazer o download do nosso programa que a gente vai utilizar, que é o Pascalzinho. A linguagem de programação utilizada nesse curso vai ser a Pascal. Pascal podem, alguns já que tem conhecimento de programação ou já viram alguma coisa, podem achar ruim por eu ter escolhido Pascal, mas Pascal é uma linguagem muito legal e muito simples para pessoas que estão começando no mundo da programação, tá ok? A gente também vai aqui, deixa eu voltar, faltou uma coisinha, é aprender o que é um algoritmo, tá? A gente vai também aprender isso, é isso aí, então vamos lá as explicações, né? Identificar um problema. Toda pessoa quando está entrando no mundo da programação não é só programar, não é só escrever código no editor de texto ou no IDE do computador. programar é uma forma de você fazer uma sequência de passos que seriam muito trabalhosos fazendo à mão para solucionar um determinado problema. Esse problema você pode ser o que? Somar dois números, subtrair, e contar quantas pessoas tem, anotar todos os nomes de 50 pessoas em algum arquivo. Esses são os problemas do nosso dia a dia e que são frequentes na computação, tá ok? Assim, frequentes na computação de maneira de fazer programas para leigos. problemas, mas a questão de problemas da computação, principalmente como eu faço ciência da computação, é pensar em como resolver vários outros problemas de forma computacional, de forma restrita. Porque computadores são seres muito burros, para ser sincero, são máquinas formigadas, mas muito boas. Por que burros? Porque eles só seguem em ordens. São uma espécie de raça alienada. Só recebem comandos e executam aqueles comandos. São máquinas. problemas. A gente tem uma identificação de um problema, né? E depois de identificar o problema, de entender o que é o problema, a gente vai tentar bolar uma solução para aquele problema, pois problemas são feitos para terem soluções. Ok? Bolar uma solução. Essa é uma das etapas mais críticas e mais trabalhosas e que deixam você mais estressado, que é bolar uma solução para determinado problema. Certo? Bolar uma solução é você pensar logicamente em como resolver aquilo, como seguir uma sequência de passos para que no final dessa sequência de passos seja realizada a solução do problema que você identificou. é o que a gente chama de algoritmo. A sequência de passos bem definidos, que essa é a definição, vocês depois podem pegar, pesquisar no Wikipedia, né? Ou pelo Google da vida aí. Aí vocês vão entender mais profundamente o que é algoritmo, o que é a lógica de programação, os termos técnicos utilizados para explicar cada uma delas. Mas algoritmo, de uma forma mais legal, é uma sequência de passos que você está fazendo para poder chegar até um dado problema. Certo? Limbo de programação. Limbo de programação, como todos, alguns sabem, ou para quem está começando agora nesse mundo de computadores, é o seguinte. Todo computador funciona com 0 em 1. O que significa esse 0 em 1? Esse 0 significa uma tensão baixa, isto é, tensão de corrente baixa. Pode passar uma corrente mínima ou pode passar nenhuma corrente pelo circuito elétrico feito no seu computador, tá? Nessa parte de mecânica do computador, nessa parte física. E 1 quer dizer ao contrário, quer dizer que tem eletricidade correndo naquele circuito. Tá ok? Mais uma coisinha. O ser humano seria muito difícil programar se eu fosse colocar, por exemplo, instruções desse tipo aqui, ó, para o computador. Coloca eletricidade ou não coloca eletricidade. O ser humano, alguns gênios, caras muito estudiosos, fizeram as linguagens de programação, que você pode simplesmente mandar o computador escrever na tela uma mensagem qualquer, tipo com white, mensagem. Aí ele apresenta na tela do seu computador essa mensagem. Se fosse traduzir esse comando aqui em uma linguagem de programação, uma linguagem de alto nível, que Pascal é uma linguagem de alto nível, que vocês podem pesquisar o que é a linguagem de programação, vocês vão ver a diferença lá, linguagem de alto nível, de baixo nível, seria só assim, ó, 0 em 1, 0 em 1. Tornaria muito difícil, seria muito difícil e muito trabalhoso fazer programas para computadores. Ok? Aí eu escolhi Pascal. Pascal é uma linguagem que é feita totalmente em inglês. Os comandos dela são todos em inglês, muito simples, é só, para quem não conhece inglês, fica com o dicionáriozinho do lado e vai identificando e traduzindo. Muito simples. Por exemplo, white, mensagem, o comando que eu fiz agora, né, é o comando do Pascal. White em inglês quer dizer, escreva, escreva, escrever, escrever, mensagem, escrever essa mensagem aqui na tela do navegador. Na tela do navegador não, na tela do computador. Ok? Aí a gente vai aprendendo com o tempo, né, ao longo do nosso curso. Eu, na madrugada anterior, fiz um aplicativozinho para exemplificar essas três partes de estudo de lógica de programação, que é a identificação do problema, os comandos que você vai utilizar, que no caso seria a linguagem de programação, e o último, que é o algoritmo que você está fazendo para poder chegar até a solução do problema. Nossa, eu preocupo com isso aqui, porque é uma coisa que eu fiz aqui no navegador para a gente aprender. Pronto. O meu problema aqui é colocar essa cabecinha do Dart Verde naquela casinha da bandeira. Esse é o meu problema. A solução, a lógica que eu vou utilizar é ir para frente, para o lado, para trás, ou para, por exemplo, para o lado esquerdo e para o lado direito, certo? Por que não pegar só a imagem do Dart Verde e arrastar até a bandeira? Porque a gente está programando, a gente está fazendo os comandos para um computador. O computador não vai entender se você disser assim, pegue a cabecinha do Dart Verde e coloque lá na bandeira. Não vai funcionar dessa maneira. Ele vai funcionar com esses comandos aqui. Eu vou dizer para o Dart Verde fazer o seguinte, vá para cima, dobre à esquerda, dobre à direita, vá para baixo, para poder chegar até a solução lá do nosso problema, tá bom? Isso daqui é o que seria a linguagem de programação. Essa é a nossa linguagem de programação, que são os controles, tá? A linguagem de programação é isso, é vários comandos para você realizar uma solução de um problema. Os passos realizados por essas instruções aqui, pela nossa lógica, é o que nós vamos chamar de algoritmo, tá ok? Então, para eu chegar lá na bandeira, eu posso ir para cima, para a esquerda, para cima de novo, esquerda, para cima, esquerda, para cima, esquerda. Cheguei concluído, consegui fazer. Esse daqui foi o meu algoritmo, a minha solução para esse problema aqui, que eu tinha identificado. Foi uma vez para cima, para a esquerda, para cima de novo, esquerda, para cima. E tá aqui os passos tudinho, enumerados, tá ok? Eu vou jogar de novo. Percebam que só foi oito passos. Mas também existe a mesma solução, um outro algoritmo que faz essa mesma coisa, mas só que agora com comandos totalmente diferentes. Uma sequência de passos totalmente diferentes. E vocês percebem que foi mais de dezenove passos, que é o limite aqui do meu espaçozinho que eu coloquei. Mais de dezenove passos. Para mim chegar a solução. Naquela vez só foi oito, aqui foi dezenove. Mais de dezenove, quero dizer. Isso é para mostrar a vocês que existem vários algoritmos, várias sequências de passos para uma mesma solução de um mesmo problema. Tá ok? Sim. Pronto. Essa parte de teoria termina por aqui. A gente agora vamos aprender aonde baixar o nosso programa para a gente poder aprender a programação. A gente vai digitar aqui no nosso navegador. .com.br 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 Aqui você vai ter o primeiro arquivo aqui. Aqui é pzinho.exe. Você clica na setinha para baixo aqui e clica em fazer download. Você clica em fazer download e espera alguns instantes. Aí você tem aqui o Pascalzinho. Aí você vai aqui no seu disco C. Clica com o botão direito do mouse e cria uma nova pasta. Chamada Pascalzinho. É só que eu já criei essa pasta que está aqui. Pascalzinho. Clique em sobre ela e salva o arquivo aqui dentro. Mas só que eu já fiz esse download. Ok? Aí coloco. Eu vou cancelar, mas aí vocês aí coloquem salvar. Tá? Pronto. Colocou salvar. Beleza. Fez o download. Você clica aqui no meu computador. Dependendo do sistema operacional que você esteja utilizando aí. No meu caso é o Linux 8. E vocês vão lá e clica em uma coisa Pascalzinho. Clica com o botão direito sobre o executável. E vem aqui em enviar para. Aí área de trabalho e criar atalho. Aí vocês clicam. Aí vocês vão ter um atalhozinho na sua área de trabalho. Chamado Pzinho.esc.atalho. Vocês podem modificar o nome. Vou colocar modificar aqui. Clica nele ó. Uma vez. Aperta uma tecla F2. E escreve Pascalzinho. Tá? Pronto. Tá ali Pascalzinho. Aí é só clicar. Verificar como eu fiz todos os passos corretamente. Vocês vão ver. Tá aqui ele. Mostrando o programa aqui na minha. Quer dizer o programa na minha tela. Ok? Então eu vou utilizar nessa primeira videoaula. É só para mostrar um pouco de teoria. Que é sempre essencial. Na próxima videoaula a gente faz o nosso primeiro programa em Pascal. Tá? Até a próxima pessoal. Ah! Mais uma coisinha. Eu esqueci. Sem qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Por favor. Mandar um e-mail para mim. Dessamgmail.com Dessamgmail.com Tá aqui na tela. Vocês vão só mandar um e-mail com as suas dúvidas. Que eu terei o maior prazer do mundo em respondê-las. Tá? Se tiver críticas ou sugestões sobre o vídeo. Por favor mandar. Que isso faz a gente fazer um trabalho melhor para vocês ao mundo. Ok? Até a próxima. Tchau.